Música Vamos lá meus amigos e amigas do coração, vamos lá. Antes da gente começar a falar da responsabilidade civil do Estado, eu queria que vocês relembrassem o tópico relativo às teorias que falam sobre a responsabilidade civil do Estado. Em um primeiro momento, quando nós falávamos da responsabilidade civil, existia a chamada teoria da irresponsabilidade civil do Estado. Teoria da irresponsabilidade do Estado. O que a teoria da responsabilidade do Estado falava? Época do absolutismo, na qual a figura do rei se confundia com a figura do próprio Estado. Resolvadas as raríssimas exceções, não se compreendia naquela época que o Estado teria responsabilidade civil por eventuais danos que seus agentes causassem aos particulares. Figurava a época então de total irresponsabilidade por eventuais danos que os agentes públicos causassem a quem, pessoal? A particulares. O que aconteceu? Com a queda do absolutismo e a ascensão da burguesia e a ascensão do Estado liberal, surgiu a necessidade de reconhecer responsabilidade civil ao Estado. Daí que começaram a surgir as chamadas teorias... Opa, voltou aqui. Daí que começaram a surgir as chamadas teorias... Beleza. Olha lá. Teorias da responsabilidade subjetiva do Estado. Cuidado com uma coisa. Essas teorias da responsabilidade subjetiva do Estado falavam que o Estado tinha responsabilidade. Mas aqui a responsabilidade é o quê? Subjetiva. Ela dependia da demonstração de quê, pessoal? Demonstração de dolo ou de culpa. Essa daqui dependia da demonstração de quê, pessoal? De dolo ou de culpa. Beleza até aqui? Muito bom. Duas teorias são importantes. A doutrina diverge sobre isso, mas as principais teorias... Primeira teoria. Teoria da culpa civilista. Também chamada de teoria da culpa comum. Bacana até aqui, pessoal. Teoria da culpa civilista. Também chamada de teoria da culpa comum. O que essa teoria falava? O Estado é responsável por eventuais danos causados aos particulares. Na mesma proporção em que o particular seria responsável por eventuais danos que eles causassem ao Estado. Como assim, professor? Essa teoria tentava equiparar a figura do particular à figura do Estado para efeitos de responsabilidade civil. Logo, se o particular conseguisse demonstrar que na mesma circunstância, desculpa, que na mesma circunstância, se fosse ele o causador do dano e se fosse ele o responsável por indenizar, o Estado também deveria indenizá-lo quando o Estado causasse prejuízo a ele. Então, professor, como assim? Partia-se da seguinte noção. O Estado era obrigado a indenizar o particular se, na mesma situação, quando fosse o particular o causador do dano, seria o particular obrigado a indenizar o Estado. O que que acontecia nessa época? Qual era o grande problema? Primeiro grande problema. Era uma responsabilidade subjetiva. Era necessário que os particulares demonstrassem o dolo ou a culpa dos agentes estatais para demonstração dessa responsabilidade. Professor, o particular não tinha meios suficientes para demonstrar o quê? O dolo ou a culpa na conduta desses agentes públicos. Eles não tinham meios eficazes para essa demonstração. Bacana? E um outro problema. Dividia-se a responsabilidade nos chamados atos de império e atos de gestão. O que que são atos de império? Atos de império são aqueles no qual o Estado utiliza a sua supremacia frente ao particular. Atos de gestão são aqueles que não há supremacia frente ao particular. São atos para gerir interesses coletivos. A doutrina falava que o Estado só era responsável no caso de atos de gestão. Atos de império não tinham como responsabilizar o Estado. Agora, professor, era muito fácil para o Estado falar que todo o dano causado era oriundo de um ato de império. Logo, isso daí faria com que a sua responsabilidade fosse o quê? Excluída. Houve uma evolução em relação à responsabilidade civil do Estado. E nós encontramos a chamada teoria da culpa administrativa. Essa daqui também era baseada na chamada teoria da falta do serviço, ou por alguns conhecidos também como culpa anônima. Pessoal, olha o que essa teoria da culpa administrativa, falta do serviço ou culpa anônima falava. O Estado é responsável por indenizar eventuais danos causados aos particulares nas hipóteses em que o Estado, devendo prestar um serviço, não prestou, prestou de maneira tardia ou de forma equivocada. Então, observe. Olha a grande evolução dessa teoria. Ela falou assim, se o particular demonstrar que o Estado, devendo prestar um serviço, não prestou, prestou de maneira tardia ou de forma equivocada, existe responsabilidade civil para o Estado. E um detalhe a mais. Aqui, o particular não precisa especificar qual foi o agente público causador do dano. Ele precisa sim demonstrar, ó. Teve um agente público, mas ele precisa especificar quem foi o agente causador do dano? Não. Ele vai atribuir a conduta a quem? A culpa da administração. Só que eu quero que vocês se atentem, se é um detalhe. Observe. Ela também é uma teoria baseada na responsabilidade o quê? Subjetiva. É necessário ao particular provar o dólar ou a culpa? Sim. Mas aqui tá muito mais fácil. Porque ele deveria provar esse dólar ou a culpa, ora, na não prestação de serviço, na prestação tardia ou na prestação o quê? Equivocada. Perfeita até aqui, pessoal? Surgiram outras teorias. E aí, nós chegamos nas chamadas teorias da responsabilidade objetiva do Estado. Existem basicamente duas teorias dentro dessa responsabilidade objetiva que nos importa. Teoria do risco administrativo. Cuidado que essa teoria, atualmente, é a teoria utilizada quando a gente vai falar em regra dentro de responsabilidade civil. A regra geral, quando a gente vai falar, a gente vai falar dessa teoria. Olha o nome, risco administrativo. Por que esse nome? O Estado assume o risco natural por prestar numerosas atividades. Logo, caso ele cause dano na prestação dessas atividades, ele irá responder por esse dano. Só que acompanha comigo. Essa teoria não se baseia mais numa responsabilidade subjetiva, mas sim numa responsabilidade o quê? Objetiva. Para a sua demonstração, para a sua constatação, na verdade, não é necessária demonstração de quê, pessoal? Dolo ou culpa. Ela não exige, por parte do particular, que ele deva demonstrar do Estado dolo ou culpa. Bacana até aqui, pessoal? Então, dispensa a demonstração de dolo ou culpa para que haja caracterizada a responsabilidade estatal. Só que cuidado com um detalhe. A teoria do risco administrativo, ela prevê hipóteses que excluem a responsabilidade civil do Estado. Então, observe. Aqui, existem hipóteses que excluem a responsabilidade civil do Estado? Sim, professor, me dá um exemplo. Culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade civil do Estado. Bacana até aqui, pessoal. Por que eu estou te falando isso? Para te falar de uma outra teoria que alguns autores colocam em suas obras. Teoria do risco integral. Teoria do risco o quê, pessoal? Integral. O que a teoria do risco integral fala? Ela fala assim, ó. O Estado responde civilmente por todo e qualquer prejuízo causado à esfera jurídica dos particulares. Olha o que essa teoria fala. Todo e qualquer prejuízo causado à esfera jurídica dos particulares é de responsabilidade do Estado. E não há, e não existem aqui hipóteses que excluam ou atenuem a responsabilidade do Estado. Pessoal, para ela, qualquer prejuízo causado aos particulares responsabilizariam quem? O Estado. Não é razoável, não é proporcional. Essa teoria, vocês concordam comigo? Sim, porque tudo seria culpa do Estado. Então acompanha comigo um detalhe. A maioria dos autores que hoje falam dessa teoria fala que, em regra, ela não é aplicável. Salve em algumas situações excepcionais. Professor, quais são essas situações excepcionais? Danos nucleares. Eles falam que é possível aplicar a teoria do risco integral. Outra situação, danos oriundos de atividades terroristas. Bacana até aqui. Mas, em regra, a doutrina majoritária não aceita a aplicação da teoria do risco que é pessoal integral. Falamos das teorias. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Quanto tempo a gente ainda tem? Trângulo. Ah, então dá tempo. Dá tempo. Agora, eu vou te explicar a regra. Eu vou te explicar uma regra geral. Olha o que eu quero. Eu quero que vocês memorizem isso. Por que primeiro... Opa, tomei um choque aqui. Por que primeiro eu vou falar da teoria? Para depois... Quando a gente responder as questões, vocês vão ver que isso aqui vai ficar facinho. Vai bater na tua prova a questão de responsabilidade civil. E vocês vão ver que a gente vai conseguir matar essa questão na maior facilidade, na maior tranquilidade. Eu quero que vocês lembrem assim. Se falarem na tua prova, se falarem na tua prova, que foi causado um dano por ação. Olha aqui. Tem que ser um dano pelo quê? Por ação. Conduta comissiva. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui. Os danos por ação. Condutas o quê? Comissivas. Bacana, professor. Por que a gente está falando assim? Vamos dividir logo os tipos de responsabilidade para você conseguir matar na tua prova. A gente vai se basear aqui no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Lá está escrito assim. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Asegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa do agente. Muito bom. Olha o que eu quero que vocês lembrem. Falaram assim na tua prova. Foi um dano por ação. E esse dano foi causado por quem mais? Uma pessoa jurídica de direito público ou por uma pessoa jurídica de direito privado. Mas cuidado, não é qualquer pessoa jurídica de direito privado. São exclusivamente aquelas que são prestadoras de serviços públicos. Cuidado com isso daqui, pessoal. Se ela for exploradora de atividade econômica, ela não entra nessa regra que eu vou falar. Entra nessa regra aquela que é prestadora de quem é pessoal? Serviço público. Professor, então me diz aí, quem está aqui? Se for pessoa jurídica de direito público, me digam aí, quais são as pessoas jurídicas de direito público? Eu te digo rapidinho, União, Estados, DF e Municípios. Só que não só eles, mas as suas autarquias e as suas fundações públicas de direito público. E aqui embaixo, pessoa jurídica de direito privado? Ó, Fundação Pública, FP de Direito Privado, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e os agentes delegados particulares que receberam a incumbência de prestar um serviço público por delegação. Todos eles estão aqui, pessoal. Se falarem na tua prova, então, que é um dano por ação, conduta comissiva, causado por um agente que integra uma dessas duas pessoas, vocês podem afirmar que existe responsabilidade objetiva do Estado. Baseada em qual teoria nesse caso? Se for ação, é teoria do risco administrativo. Beleza? Professor, o que é que eu preciso provar? O que é que eu, particular, preciso provar para ser indenizado? Conduta, dano e nexo causal. Precisa provar dólar ou culpa, meus amigos e amigas? Não precisa provar nem dólar, nem tão pouco culpa. Entenderam isso? Independe da demonstração de quê? Dólar ou culpa. Eu preciso provar a conduta, o dano e o nexo causal, que é a ligação entre a conduta e o resultado danoso. Responsabilidade objetiva. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dano por ação. Agora, professor, se porventura, na minha prova, eles falam assim, ó. Não, não. O dano não foi por ação. O dano não foi por ação. O dano foi por omissão. Estou aqui pensando nas hipóteses que eles poderiam cobrar. Se eles falarem assim, o dano foi por omissão. Gente, aí a doutrina fala que não importa a pessoa que causou. Se falarem na tua prova que o dano foi por omissão, eu quero que vocês lembrem assim, ó. Se for dano por omissão, é responsabilidade subjetiva. Baseada em qual teoria, professor? Teoria da falta do serviço, que a gente falou dela. Culpa administrativa lá, lembra? Professor, aqui, se for o dano por omissão, o que eu preciso provar? A omissão, primeira coisa, que é quando eu tome isso, a omissão. Preciso provar o que mais? O dano. Preciso provar o nexo causal, que é o que liga a omissão com o dano. Só que além disso tudo, eu tenho que provar o dolo ou a culpa, porque a responsabilidade é subjetiva. Entenderam? Isso, dano por omissão. Agora, cuidado com uma coisa. Para ter responsabilidade civil do Estado, no caso de dano por omissão, o Estado tem que ter o dever jurídico de evitar o dano. Por que eu estou te falando isso? Existem situações que, por si só, causariam dano, e o Estado não tem como evitar. Professor, me dê um exemplo disso. Uma tsunami. Por si só, causa dano? Causa. E, nesse caso, o Estado não tem como o quê? Evitar. Bacana até aqui. Agora, professor, o Estado não fez a limpeza das vias de maneira adequada. O Estado não fez a limpeza das vias de maneira adequada. E, em virtude de uma chuva, uma chuva que foi pequena, foi uma chuva tranquila, houve uma inundação e essa inundação causou dano aos particulares. Acompanhe comigo, meus amigos e amigas do coração. Aqui é um dano indenizável. Por quê? O Estado tinha um dever jurídico de evitar? Sim. Porque, se ele tivesse ido lá e feito a limpeza daquelas vias que escoariam a água, aquele dano não tinha ocorrido. Então, professor, teve a omissão, mas o evento. Acrescido esses dois, houve o dano. Então, aí tem o dever jurídico do Estado evitar. O Estado não evitou responsabilidade civil do Estado. Beleza? Mais um toque. Pessoas e bens sob a guarda do Estado. Cuidado. Pessoas e bens sob a guarda do Estado é uma terceira situação. Mesmo que ele te fale que houve ação ou omissão por parte do poder público. Você tem que pensar assim, ó. Pessoas e bens sob a guarda do Estado estão em situação no qual o Estado se coloca na posição de garantidor dessas pessoas. Mesmo que o Estado não tenha tido ação para causar o dano, exige responsabilidade civil objetiva do Estado. Porque olha o que eu te falei lá no começo. Responsabilidade civil objetiva nos casos de ação feita por uma daquelas pessoas. Mas cuidado. Se for pessoas e bens sob a guarda do Estado, mesmo que o Estado não tenha tido a ação para causar o dano, responsabilidade objetiva do Estado. Vou te dar um exemplo. Preso na penitenciária foi morto por outro preso. Lá na triagem. Teve um caso desse que foi julgado no TJDFT. Na triagem, um outro preso tirou a faca da cintura e bum, meteu na garganta do outro. Bacana até aqui. Porque o Tribunal condenou o Estado em pagar a família do preso que foi morto uma indenização de R$ 100 mil. Por quê? Porque ele não deveria ter sido morto ali. O Estado não poderia deixar que aquilo acontecesse. Veja uma coisa. A ação não foi por parte do Estado. Mas o Estado se colocou na posição de garantidor. Nesses casos, mesmo que não tenha ação do Estado, responsabilidade objetiva do Estado. Agora, cuidado! Já desse me perguntaram assim, professor, então qualquer morte de preso é responsabilidade do Estado? Não. Vou te dar um exemplo que está na obra do professor José de Santos Carvalho Filho. O preso sai correndo de um lado para o outro, na cela e pum, bate a cabeça dele numa cela. E morre por traumatismo crâniano. Meus amigos, existe responsabilidade civil do Estado nesse caso? Não, porque o Estado não é anjo da guarda. Não tem como ele evitar toda e qualquer dano. Nesse caso, foi culpa exclusiva de quem? Do preso. Bacana até aqui? Nesse caso, não há responsabilidade civil do Estado. Beleza? E uma última situação. Danos decorrentes de obras públicas. Cuidado com danos decorrentes de obras públicas. Se o dano for causado pelo simples fato da obra, como assim? Pelo simples fato daquela obra estar sendo realizada, vou te dar um exemplo. Aqui quem é de Brasília sabe dessa situação. Houve uma reforma numa via na EPTG e essa reforma proibiu que veículos entrassem nas marginais da via. Existiam pessoas que tinham comércio naquela marginal. Como os veículos não poderiam mais entrar ali, elas tiveram prejuízo? Sim. Um prejuízo pelo simples fato da obra estar sendo o quê? Realizada. Nesse caso, responsabilidade objetiva do Estado. Agora, cuidado. Se o dano na obra foi causado por erro de quem está executando, ou seja, houve um erro por parte da empresa que está executando a obra, trouxe o erro de cálculo, fizeram algum erro lá. Existe responsabilidade civil? Existe. Subjetiva do empreiteiro. Bacana até aqui. Porque aí, em regra, a responsabilidade principal não é do Estado. A responsabilidade é uma responsabilidade subjetiva de quem? Pessoal. Do empreiteiro que está executando a obra. Beleza até aqui? Fizemos uma breve revisão sobre responsabilidade civil. Acompanha comigo o que eu vou falar. Hoje é terça-feira. Hoje é quarta-feira, não é? Quarta-feira. Eu vou parar por aqui. Amanhã, a gente vai finalizar o restante. Por quê? Porque já está chegando na hora do nosso horário aqui. Amanhã, a gente vai finalizar o restante. Sexta-feira e sábado, vocês provavelmente estarão assistindo essa aula para dar aquela revisão zona geral. Mas eu espero que a gente consiga até quinta-feira, já estar disponível. Beleza? Então, até amanhã para vocês e até daqui a pouco. Não é porque os vídeos vão ser todos juntos. Mas amanhã eu estou de volta aqui para vocês até daqui a pouco. Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto